Música Uma casa que funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de drogas para traficantes foi descoberta por policiais militares no fim da noite de sexta-feira na rua Nossa Senhora Aparecida no bairro Moisés Reis, em Eunópolis. Matheus Santos Ramos, de 18 anos, foi preso e no local foram apreendidos mais de 3,5 kg de maconha e 760 gramas de craque em pedra bruta, além de munição de uso exclusivo da polícia. Segundo a Polícia Militar, a proprietária da casa, identificada como Alessandra Moreira Passos e outros suspeitos, conseguiram fugir ao perceberem a presença dos policiais. Matheus, vulgo Teteu, disse que o entorpecente não pertencia a ele, mas à dona da casa e aos outros compassas dela. Levado para a delegacia, Matheus foi autuado por tráfico de drogas.